Boas pessoal, Nucosnei Nucos, mais um vídeo. Hoje temos aqui a BMW AF850GS de 2020. Vamos fazer aqui uma pequena introdução, algo assim mais ou menos rápido. Aqui a nível de motor temos aqui um bicilíndrico a 4 tempos. 853 centímetros cúbicos, 95 cavalos, às 8.250 RPM. Nível de depósito. Temos aqui um depósito para 15 litros. Peso total de 229 quilos em ala de marcha. E temos uma altura de 860 milímetros do banco ao sol. A nível de jantes e pneumáticos, como podem ver, temos aqui uma jante 21 à frente. De raios, tubulece e 17 atrás. Para o traseiro, 150-70. O da frente é um 90-90. Esta moto, como vocês sabem, pode ser completamente configurável, a nível de esteres. Gosto. Neste momento, esta aqui tem algumas coisas já, que entretanto irei quando estiver em cima da moto. Por isso, vamos é rolar e saber, então, como é que suporta esta bala-máquina. Até já. Pois é, pessoal. Então, já estamos aqui em cima da F850 GS. Vamos, então, aqui tentar perceber um bocadinho aqui os comandos. O TFT, a gente já está habituado, aquele TFT magnífico, a cores. Neste botão aqui, temos aqui, então, onde podemos mudar os modos de condução. Neste modelo, só temos o Rode e o Reino. Só temos estes dois. Como tudo e como vocês sabem, podem adquirir os specs para ter mais modos. Podem adaptar toda a moto de uma forma diferente. Neste aqui, também temos aqui os punhos aquecidos. Vocês podem ver, liga-o aqui. O botão é aqui. Vamos desligar. A nível aqui de menu deste lado, temos aqui, então, o Cruze Control. Temos aqui o ABS e a suspensão. Neste momento, estamos em Dynamic e temos Dynamic e Rode. É o único que nós temos. Nós vamos meter, primeiramente, em Rode. Já senti a suspensão abaixar e a ficar mais suave. O Dynamic será para quando andamos mais em autostrada e em que não precisamos que ela trabalhe tanto. Nível de menu, temos aqui o botão de menu que vamos aqui, porque não temos a navegação, não temos a mídia, não temos o telefone. Mas temos aqui as configurações que dá para vocês configurarem, como podem ver. Configurações de veículo, configurações de sistema, redefinitores e por aí fora. Vamos voltar atrás. Vamos voltar aqui atrás, aqui ao meu veículo. Aqui, o painel apresenta-nos, então, a altura de fazer o serviço, os quilómetros que temos com a gasolina, a voltagem da bateria, a pressão dos pneus, a temperatura ambiente. Ora bem, aqui também temos, então, um computador de bordo, que podemos ver o tempo que estamos a conduzir, as pausas que foram feitas, os quilómetros, o geral, a autonomia, essas coisas todas que dá para irmos por aqui. E aqui vamos, então, voltar aqui atrás, aqui à posição normal e vamos, então, começar a rolar. Aqui, a nível de, como vocês já podem ver, a nível de vídeo da frente é como se não tivéssemos nada, então, eu, à partida, vou contar que não vou ter qualquer, vou fechar aqui a viseira, qualquer proteção a nível de vento. Vamos, então, falar aqui das nossas primeiras impressões, como vocês sabem, nunca são as primeiras impressões, porque eu já, eu trago sempre a moto aqui ao local onde faço a introdução, então, nesse caso, já tenho, já tenho algo a dizer sobre ela. A nível de encaixe na moto, como vocês podem ver, vou muito bem encaixado, posição reta, sem grandes, sem grandes forças no, no lombar ou nas costas, posição do guiador também está, está bem posicionado. Embora aqui, mas isso já vai ao gosto de um, poderíamos ter aqui um aumento, uns risers e puxá-lo um bocadinho para trás, mas eu acho que digo isso de bastantes modelos, por isso eu acho que é mesmo, que é mesmo a minha forma, a minha forma de sentir, de sentir a própria condução. A nível da suspensão, nós pusemos, mudamos ali a suspensão, por causa da estrada, agora vamos só encostar aqui, eu prefiro fazer sempre estas mudanças, parado. Vamos aqui mudar, então, para dinâmica. Vocês, eu senti logo a suspensão, a fazer assim um baixo logo, que é ela ficar mais, mais dura. Mota compacta, fácil de manovrar, senti-me-nos bem em cima dela, eu sinto-me bem, não tenho nada a apontar, com este vidro não tenho, é zero, por isso, isto para quê? Para nos obrigar logo, então, a comprarmos os packs, os extras e essas coisas todas. Isto é como eu digo, isto é tudo números, e tudo se resume a isso, a números. As marcas enviam-nos as coisas, depois nós temos que procurar o que é melhor para nós, e então o que é melhor para nós, vai significar gastarmos dinheiro. Que eu penso que aqui, com um vidro mais alto, que a proteção do vento iria ser, iria ser bem melhor. Neste momento, não temos, vamos sentir o vento todo, mas, whatever, à frente. O importante é podermos realmente saber que, que podemos melhorar estas coisas, não são, não são defeitos, não é? São mesmo opções da marca, para podermos gastar mais uns troquinhos. Ora bem, mais, o que é que podemos fazer mais? Estou aqui a tentar ver se sinto estabilidade, não, a moto é muito, muito fixe, muito fixe. Sente-se bem o, os 91 cabalos, não são muitos, mas já é muito bom. Ah, tem uma arrancada, tem uma arrancada forte. Nota-se que tem uma arrancada forte. Pessoal, e não está nada, nada mal. Um 850 com 91 cabalos, está muito bom. E eu sinto, sinto a moto poderosa, sinto a moto forte. Só tenho pena de não, a não poder testar a Adventure, que não há para, não há para testes. Era essa mesmo que eu gostava de, de testar, mas, mas com essa já ficámos com a, com a ideia. Para agora, não sinto, não sinto vibrações, mas isto é como tudo. Vamos em baixas, em baixas velocidades. Não sentimos qualquer tipo de vibrações, nem nos pés, nem no, nem no, nem no, nem no, O guiador, responde, a mota responde-nos muito bem. Vamos aqui ultrapassar. E mesmo, mesmo com a, com a suspensão mudada, temos aqui alguns, alguns buracos e ela, e ela absorve bem. Absorve muito bem o, os buracos, os, os defeitos do, 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 do pavimento. Então, fixe. Se esqueçam que temos uma roda à frente, uma roda 21. Neste modelo não temos Quick Shift. E é aqui que, eu, eu não sei como é que vai ficar no vídeo, mas eu noto bastante, bastante vento. A nível de, de curva, ela curva bem, eu noto aqui. Vamos dar aqui um, um tirinho com ela, para ver o, o que é que temos aqui. A nível de vibrações, sentimos, vibração, No guiador aqui do lado esquerdo, e, e no, no pé do lado esquerdo, Isso sentimos, sentimos um bocado vibrações em velocidades altas. Mas isto são poucos os, são poucos os modelos em que, em que realmente não, é, não sentimos isso. E vocês que, que assistem, e sabem, que, que eu vou fazendo alguns testes, e, e são poucas as motos em que eu, Possa dizer que, que, que não sinto, que não sinto as vibrações. Notinha, é fixo. Um torquezinho engraçado. Ora bem, vamos encostar aqui, novamente. E, então, para quê? Para fazermos, então, a mudança, novamente, da suspensão, rode. É impressionante, que sentimos logo na, logo o banco a ficar, a ficar mais mal. Mas, tem que ser assim, porque, este pavimento, eu tenho que experimentar. E, realmente, é assim, tem, é, é bem verdade. A suspensão, suspensão eletrónica faz, faz toda, toda a diferença. E, realmente, sim, nota-se. Uma, até, muito, muito agradável, muito confortável. Só abrir aqui a viseira, senão eu, eu morro de calor. E, como eu estava a dizer, a suspensão eletrónica faz toda a diferença. E, é isso que eu digo, apá, malta, se vocês puderem, comprar uma malta, que tenha, esta opção, então, acho que a devem fazer. É tudo muito mais simples, tudo muito mais simples. Vamos numa autoestrada, pôrmos a malta um bocadinho mais durinha. Andámos, no paralelo, nas cidades, onde temos, pomos a suspensão normal. E, isso faz, faz-nos toda a diferença. Nas outras, manuais. Temos que tentar encontrar, encontrar ali um meio termo daquilo que poderá ser em condições. Aqui, não precisámos procurar nenhum meio termo. Apenas pomos aquilo que, que queremos, para a utilização que vamos, que vamos dar. Por exemplo, agora, meti em Road, e, pôs, fica uma moto completamente diferente. Eu não se, não sinto, não sinto nada, no, nestes paralelos, uma moto super confortável. Ela tem que responder bem. E, mesmo na autoestrada, a nível de velocidade máxima, vocês têm velocidade que chega e sobra. Chega e sobra. Porque ela responde muito bem. E curva muito bem, também. Posso-vos dizer que não tinha, não tinha grandes expectativas para esta máquina. Agora, realmente, o que me faz muita confusão é este, este, este vidro pequeno que ela traz, que ela traz de sério. E, pá, fogo, isto é mesmo, é mesmo terrível, fogo. Como é possível, nunca. É que, esqueçam, a proteção com a minha altura é zero. Muito confortável, fogo, muito bom. Pá, o que é que eu vos posso dizer? São produtos caros, são. Pá, a verdade seja dita, não é? São, é... São produtos muito caros. Podemos comprar algo mais barato, com as mesmas referências. Mas, não totalmente, mas, 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 faz grande diferença, grande diferença, a nível de preços para, para outras marcas, não é? Tem qualidade? Sim, tem. São boas motos, apá, são. Só que são muito caras. Aqui, agora, à frente, já sabem, ou seja, já estão habituados, vamos fazer aqui o teste de, de travagem, que eu gosto de fazer aqui. Top. Cada vez é mais difícil a gente, a gente encontrar defeitos. Vamos aqui, ao, ao, de trás. Eu acho que cada vez fica mais difícil a gente, a gente conseguir encontrar defeitos a nível de, de travagens, né, nestas motas novas. Muito, muito difícil a gente, a gente acabar por ter alguma coisa a dizer sobre, sobre isso. A moto é muito certinha, muito certinha. É lógico, sentimos, sentimos que temos uma roda grande à frente. Principalmente, se, se queremos brincar mais um bocadinho com a moto, notamos, realmente, que temos ali um pneu, um pneu grande. Vamos nos pôr aqui em pé, vamos ver a posição. Posição. Posição em pé ótima, acabamos por ter, então, o apoio do depósito, o que é bom. Estão a ver, vou em pé, vou sem mãos e ela vai mesmo certinha. É assim, ninguém, ninguém tenha dúvidas, ninguém tenha dúvidas a nível da qualidade de construção. Eu, eu não tenho dúvidas nenhumas. Nem poderia ter, porque, aos preços, aos preços que temos aqui apresentados, também não poderíamos pedir menos do, menos do que isto. Com estes preços, a qualidade tem que ser boa, a qualidade apresentada tem que ser ótima, porque os preços são, são relativamente, inflacionados da forma que são, elas têm que ter bom material. São motos perfeitas? Já nem respondo a isso, já sabem qual é a minha opinião sobre motos perfeitas. Quando encontrarem alguma, digam-me, não existe, não pode existir. Como tudo na vida, e mais nada. Vamos já aqui a seguir fazer, então, o teste da passagem do Alcatrão para o paralelo, onde eu costumo fazer, aquilo é um declínio bastante acentuado, e vai-nos dar, então, a perceção da passagem dela. Eu acredito que vai ser tranquilo, sem dúvida. Vamos fechar aqui, novamente, a viseira. Agora, realmente, atrapalha-me muito esta falta de proteção à frente de fogo. Parece que a gente vai numa naked. Ora bem, aí vamos nós. Cinco estrelas. Mais que cinco estrelas. Não senti, não senti qualquer impacto, não senti qualquer, qualquer diferença, e mesmo, como vocês podem ver aqui no paralelo, eu não estou a sentir a minha voz a tremelicar. Vamos dizer, gosto do torque que a moto tem. Um torquezinho engraçado, não dá para a gente, dá para a gente brincar. Ela esteja, então, com a promoção de mil e tal euros de oferta em material, neste caso, 0% de juros, tem a campanha de oferta das três malas, só aí, só esse pack é um montão de dinheiro. Só esse pack é um montão de dinheiro mesmo. Por isso, está mais apetecível. Ora bem. Pensamentos finais aqui sobre a F850. No geral, no geral, é uma ótima moto. É uma moto que nos sentimos bem, é muito confortável. Faz toda a diferença a suspensão eletrónica, de longe. Mas mesmo muito. Sentimos logo ali, mal mudamos, dentro dos dois modos que ela tem, que é o Dynamic e o Road. o Dynamic, ela fica mais dura, porque é para andarmos em viagens mais longas, em autostradas, fica mais dura, fica melhor para conseguirmos atingir velocidades maiores. O Road, mais para andarmos dentro da cidade, paralelos, isso tudo. E tenho-vos a dizer, esses dois modos chegam perfeitamente. A moto fica top. Não temos que nos chatear com setups de suspensões e regulais, nisso tudo, é só chegar ali e mudar e a moto fica incrível. A nível, então, de conforto, temos aqui, então, o conforto e não temos qualquer ponto negativo. Pontos negativos, temos um bocadinho de vibração do lado da transmissão, mas isso é perfeitamente normal em quase todas as motos. A nível de funcionalidades, é uma máquina fácil de funcionar. A nível de vidro, sem dúvida, temos logo que meter outro vidro. Não há hipótese. Esse vidro, para mim, é como se não tivesse nada aí. Fora-te a me levar com o vento, o que realmente me incomodou bastante. Temos aqui uma roda grande, uma roda 21 à frente, que poderá, de vez em quando, se calhar, em algumas curvas, não ser tão bom como se tivéssemos uma roda mais pequena. Mas, lá está, isto não é uma moto para termos velocidade, apesar de ela andar bem. Gostei muito do torque da moto. A moto tem um torque muito bom. pá, é divertida de conduzir, é muito estável. De resto, não há barulhos parasitas, não há nada. Por isso, o único senão que eu poderia apontar a esta moto é ela não vi já com o outro vidro. É a vibração e é o preço. É mesmo assim. O que é que nós podemos dizer? É o que é. O preço delas é este e, pá, aí é para quem puder. Quem não puder, olha, quem for como eu, paciência. Não vamos para esta gama de motos, que é mesmo assim, mas para quem puder ir, acho que fica aqui com uma boa moto. Gostei. Gostei muito da moto. É interessante. Para aquele pessoal que já me tinha pedido a minha opinião em relação se devem comprar ou não, eu aprovo. Aprovo. Pá, a motinha está muito fixa, é muito agradável. Gostei muito da moto. Eu gosto da moto, embora prefiro a versão Adventure. Com o depósito maior, com as proteções e tudo, pá, fica uma moto completamente diferente. Mas, mas, a moto não é pequena. Não é pequena. A moto é grande. Mas, mas é fixe para andar, é fixe para andar, pessoal. Por isso, aí está. No que se não é noco, mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até um próximo.